Mostra a tua força, Brasil, e amarra o amor na chuteira Que a garra da torcida inteira vai junto com você, Brasil Eu vejo um Brasil só, que luta com garra pra ser cada dia um pouco melhor Eu vejo um Brasil só, que faz valer o suor Que sabe que unida a nossa torcida é muito maior